A gente acompanha nesse momento a equipe do SAMU fazendo atendimento ali a essa vítima que segundo informações estaria subindo moto ali em determinado momento que a vítima acabou não conseguindo subir na rampa ali e acabou voltando com a motocicleta a motocicleta acabou voltando, como é uma motocicleta alta ela acabou não conseguindo sustentar o corpo dela e a motocicleta acabou aí caindo e acabou batendo a cabeça no asfalto dá pra você ver ali uma pancada muito forte nesse momento a equipe do SAMU já se encontra no local o condutor Josué, também a enfermagem Wesley, também a socorrista Simone a polícia militar se encontra aqui, uma das guarnições do patrão se encontra aqui no local, até guardando o local aqui pra poder ver um vinho, um passarinho sobre ela a gente acompanha aí e já colocada ali em cima da prancha a gente vai acompanhar e aí a equipe do SAMU fazendo todos os procedimentos preparando ali ela sobre a prancha ali, utilizando o corpo dela vai ser levado para o hospital a equipe médica do hospital regional que já foi avisada, né? que ela acabou batendo a cabeça ali é uma pancada muito forte ali no asfalto e a gente acompanha nesse momento o procedimento que a equipe do SAMU toma nesse momento aqui no local a gente se vê, a gente tem uma motocicleta alta lá em cima acho que é a motocicleta que ela estaria em determinado momento ela não conseguiu subir em cima da rampa ali o momento está sendo colocado ali na maca, né? dá pra você ver que acho que no momento que ela tentou subir ali no local da residência acabou aí não sustentando o peso da motocicleta e acabou aí caindo e aí batendo a cabeça ali no asfalto a gente acompanha nesse momento está sendo colocada dentro da ambulância do SAMU agora e a gente acompanha todo o procedimento também a ida para o hospital regional a gente acompanha a vítima sendo retirada aqui da ambulância do SAMU vai dar entrada aqui no pronto-socorro e em seguida retirada aqui da maca do SAMU para a maca do hospital regional a gente acompanha o atendimento da equipe do SAMU que nesse momento vai ser transferida ali de maca e em seguida dá entrada aqui no pronto-socorro e a gente vai ver se fala com a equipe do SAMU para nos trazer informações sobre como é que está o estado de saúde dessa vez com a segunda informações ela iria chegar ali na loja e acabou aí não aguentando o peso da moto porque lá tem uma subidinha e acabou caindo e aí sofrendo esse acidente Vamos falar com a socorrista Simone atendeu um acidente no setor 5 Simone a gente vimos ali que a vítima parece que caiu bateu a cabeça, né? Não, assim, ela, segundo ela estava estacionando a moto então no momento de estacionar essa moto ela acabou tendo um mau súbito ela mesmo relatou que não consegue se alimentar direito desde ontem não vem comendo direito então provavelmente deve ter tido uma queda de pressão uma incondizemia que foi verificada dentro da viatura mas estava tudo preservado e assim, aparentemente pelo trauma apenas uma queimadura de primeiro grau não é um membro inferior direito relata que bateu a cabeça porém nenhum etema nenhuma perda de consciência paciente estável foi conduzido até o setor de emergência do HMA Parabéns do Zé pelo trabalho de vocês vimos ali o atendimento rápido também a condução até o hospital bem rápido e não há suspeito de fratura então, Nathana? Não, aparentemente nenhuma fratura Ateneveu por que a socorrência? Socorrista Josué e socorrista Wesley tira-se